Já é a quinta vez que você liga assim do nada Que dorme em cama separada, quinta vez que a gente terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando em outra boca Depois que eu conheci você Muda onde isso porque tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi neste que você escolheu Para de dizer que te trairia Meu coração te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te trairia Meu coração te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai É a quinta vez que você liga assim do nada Que dorme em cama separada E talvez que a gente terminou E talvez que a gente terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando em outra boca Para de dizer que você escolheu Para de dizer que te trairia Meu coração te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai